A Coppel está realizando investimentos em torres de linhas de transmissão de energia. A equipe que instala esses equipamentos chegou ontem à tarde no bairro Bonato, aqui em Pato Branco. O responsável técnico explica como está sendo a obra, que deve ser concluída em até 90 dias. Essa linha aí é composta por nova estrutura, que ela secciona ali numa linha. Chega até aqui, ela se divide em poste, vem num circuito duplo. Então aqui ela sai composta por duas linhas de poste interligando na subestação ali. Então a gente vai ter bastante movimentação de poste de concreto. Aí nas ruas vai ter bastante interditação. Então ela se divide em duas aqui nesse seccionamento aqui.